E agora eu vou começar pela técnica do céu Pois é, primeiramente vamos conhecer o nosso amigo dedo Bom, para pintar a gente vai utilizar a cabeça do dedo e também o peitoral do dedo Pois é, para espalhar primeiramente a tinta vamos usar a cabeça do dedo Eu vou começar aqui com a cor de carmin Vou pegar um pouquinho de carmin Veja bem, só me lê a ponta E agora vamos espalhar em cima da cerâmica Não é muito simples, pode colocar pouco assim Está lixando alguns espaços, esses espaços são fundamentais Tem que ficar E por aí eu vou espalhando Após espalhar eu vou pegar um pouquinho do amarelo Pode ser o amarelo cromo, viu? Vou fazer mais ou menos o que poderia ser a linha do horizonte Aqui E antes desses espaços eu vou colocando um pouquinho do amarelo Feito isso, olha, não tem segredo Lembra do peito do dedo que eu falei ainda agora? Nós vamos usar ele para espalhar a tinta Veja Parece mágica Vai e volta Vai e volta Pressiona um pouquinho, vai subindo Vai e volta, vai e volta Não é bom você ficar muito em cima não, viu? Porque se você ficar em cima Corre o risco de perder esses defeitos aqui Que poderiam ser as nuvens Outra coisa Você tenha cuidado Para não deixar muito excesso, viu? Isso pode ser perigoso Porque pode demorar para secar Mas isso aí seria em outra aula que eu poderia explicar isso Bom, acho que agora já dá para perceber mais ou menos o que poderia ser o céu Após ter feito o céu Nós vamos fazer com um pouquinho de preto, ó Também na ponta do dedo, a montanha Pega mais ou menos da linha do horizonte E você vai dando formato Só girando, 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 girando Você cuidado para não deixar ele muito retinho Muito bem desenhado Porque na natureza não existe algo muito lineável Aliás, nada linear Até nós seres humanos somos totalmente diferentes Imagina a natureza, hein? Roda, 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 roda Pronto, já está feita a montanha E também para fazer pedras Do mesmo jeito das montanhas Só que você pode dar uma claridadezinha Passa um pouquinho de força Até mais ou menos a cor da cerâmica branca aparecer E você vai puxando a tinta Ah, mas eu não gostei Ficou estranho Ficou estranho? Eu vou ensinar uma técnica agora Que muita gente não passa por aí Olha, pegue uma bolinha de algodão E vá só limpando de leve Tirando o excesso Até clarear Gente, fica perfeito Olha só o acabamento Aqui eu vou fazer uma montanha menor Poderia ser uma pedra Normal Pronto, terminei Gente, olha Perfeito, perfeito Tinta, 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 tinta Obrigado.